Ae meu mano, vou chegar aqui e fugir uma medalha Fique no pichalho, minha mente não vai dar falha Tu és um metralha, passo no meu clima, ae Cê tem prova de bala ou de rima? Se for prova de bala, pode até não matar Mas se for prova de rima, eu vou atravessar Dizendo estaria aí, melhor você se negar Você tá na chica, mas não quis saber representar Meu mano, eu chego pra pular e fugir uma medalha Eu vou chegar e não vou não correr e já caralho Não mata Eu vou até tomar missão, só que isso aqui é pichalho Só que não é futebol Só pra você saber, não vai ser muita preta Se fosse futebol, errei uma bola lá na mesa Mata até a curruza, aqui não proceder Mas antes de matar a curruza, eu sei que vou matar você Não fico, tá certo? Tendo roupa correto Fazendo o que não quis saber, eu tento que eu sou esperto Você é mais antigo, eu posso até te respeitar Mas quando eu tô com a mão no mic, é melhor você parar Vai Vem 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 meu papo é reto, ai meu irmão, zum, 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 igual o inseto de boca aberta a grande voltaria a lança o carelli ele parece até o pneu da pirelli enquanto o juventude ela vai ficar fodido no microfone e a vida maior do meu rap devagar com o talento, tem que bater continência para o general vou me fazer rap na sala, usar o waveform botar as mãos pra trás e fazer o rap cardinal se vem de SG, tem que representar, enrolar o R.I.A.P tomo junto e misturado, aqui é tudo ao vivo faz barulho nessa porra, só quem tiver perigo pode girar, hein? é uma novidade, é a essência da vida valeu, meu papo John Lee olha que responsa, gostei da autoridade intermitente se não é mal, bendita, louca, liga, ti tomo junto e misturado, meu parceiro porque vai começar, tá tudo tranquilão independentemente de batalha de MC semelhosa, o monte dela come mão de produção a autoridade sempre vai prevalecer não vou te interessei, nem vou contra-atacar porque eu sou tipo um espelho eu reflito uma imagem, tá ligado no parceiro? bata de mente, o valor não é sério falou que vai ter matado e o outro vai dar parada única coisa que você tem que matar não me mandou de orelha que não está bolada na privada contra o Juventel é de uma Romanabe pipa lavada que nós apareça fora já era, nós corta com a rabiola e cola eu acordei aqui o nosso récrio é na hora passa o bom respeito ae você falou que o Jhonny soltava pipa mas aqui eu vi que está o arraia de bota da palomão não tá meu papo pra começar lá no sapatinho você é da velha geração eu tô tranquilo, eu sou nova geração eu sou velho, também não sou criança mas quando vai estiver na minha mão deve sempre ter a esperança só pra você saber que eu vou chegar o bagulho tá louco escuta só o que eu vou te falar você pode ir até com essa barba rapaz, sendo que sou eu que vou te escudir que tá louco o bagulho tá louco meu mano ziu eu recebo no cristalho agora e ninguém viu é tanto grande eu falo, olha só pode ser até como pequeno mas no cristal é na voz do tatotó só pra você ver pouco que eu perco a visão sempre se dane e sempre aqui na improvisação eu tô dentro da sua barra e só eu que eu vou dizer sendo que mala que eu sou mais criança do que você o bagulho tá louco eu faço meu improvisação aqui em topo grade não é criança é criado eu represento o rio eu represento o rap você pode ser velho só que jovem era mulher não é rapaz não é rapaz